Ela falou pra mamãe que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha, mas de mim tu não se esconde Ele caiu e me falou que eu te encontro lá na Marconi E me falou que eu te encontro lá Raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão E todo fim de semana você ta Raspando a placa, batendo no chão Batendo a bunda, 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 bunda de mão Bunda, 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 bunda de monte Bunda, 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 bunda de monte Se todo fim de semana você tá Oh, sapequinha Dá uma joelhadinha, dá uma joelhadinha Dá uma joelhadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha Ela falou pra mamãe que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ela falou pro papai que vai ficar bem tranquilinha Vai estudar na casa da amiguinha Ô menina safadinha mas de mim tu não se esconde O LK me falou que eu te encontro lá na Marconi Que me falou que eu te encontro na Raspando a placa batendo no chão Batendo a bunda Bunda de mão 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 vueconde Eu te encontro Puto Meursa Bunda de mão rew Mucha ponto Sobequinha duplicate Dá uma ajoelhadinha, dá uma ajoelhadinha, dá uma ajoelhadinha, que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha, tu dá uma mamadinha, tu dá uma mamadinha Tu dá uma mamadinha, tu dá uma mamadinha Tchau Tchau